É, Minas Gerais, olha o boi, olha o boi, gente, e agora? Sai, boizinho! Ele não deixou passar! Essa é boa! Ai, não, isso aqui... Ele tá quer encarar, ó! Olha! Tá, ele tá brincando, ele tá encrencando com o outro lá de trás! É, ele tá querendo pegar o outro lá! Vai daí, bem aqui na lama! Vai, boi! Olha só! Isso eu encontro na estrada de Minas Gerais, gente, é isso aí! Não sai, não! Aqui, gente, não tem coisa, não, mas boi tem, ó! Estrada de boi! Você é doido! Tchau, boi! Fala, povo! Fala! Olha o buraco, gente! No rali! É o rali de Minas Gerais, gente! Vocês viram aí, ó! Aqui é boi, é buraco, é lama, tudo a gente encontra! Mas é isso aí, gente! Isso aqui tem que ter coragem! Pra morar na roça, gente, tem que ter coragem pra enfrentar os buracos, pra enfrentar o barro, os bichos, os sapos, os lagartos e o escorpião! Mas, vamos que vamos, né? Vamos que vamos! E é só um pedacinho de terra que nós temos aqui, de estrada! Você já pensou, as pessoas que moram mais longe? Verdade! Aqui tem essas pocinhas de barro, né? E o carro fica assim, ela fica assim, ó! Ó, ó! Tá vendo, gente? Agora imagina meus parafusos, como é que... E aqui eu passo de bagazinho, mas quando vem outro carro, tá igual tá vindo, lá, ó! Acerelando tudo, e você tem que sair da frente, porque o povo aqui acerela demais, o povo aqui corre muito! Bora pra casa, gente! Beijo! Até daqui a pouco! Tchau! Tchau! Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Onde você estiver, que Deus te abençoe grandemente, com saúde e com muita paz! É tudo que a gente precisa pra gente viver bem nesse mundo, né? Então, ó, meu beijo! Muito obrigada pelo seu carinho! Se você é novo ou nova aqui no canal, seja muito bem-vindo! Vocês são pessoas muito especiais que nos ajudam a continuar aqui, né? Gravando vídeo e mostrando o nosso dia a dia pra vocês! Estamos aqui em semana de carnaval, né? Muita gente tá viajando, muita gente tá em casa, curtindo com a família... E nós estamos aqui! Meu filho tá aqui, mas a namorada dele, né? E assim, só que muita gente pergunta... Lu, por que seus filhos não aparecem? Por que seus filhos não vêm aqui? Vem, gente! A minha filha não vem muito, porque ela tá lá em Peruíbe, ela tá trabalhando lá... Então, fica meio difícil pra ela vir, né? Mais longe! Mas o meu filho sempre tá vindo aqui... Mas assim, ele é um menino muito tímido, que não gosta muito de aparecer, então eu respeito, né? É o jeitinho dele, então a gente respeita. Mas ele tá lá embaixo, pescando, mas o Fernando e a Elen. Então eu vou lá mostrar pra vocês o que eles estão fazendo lá. O Fernando tá lá tentando jogar rede lá. Mas aí, vou lá mostrar. Então ele veio passar uns dias aqui com a gente, só com a família mesmo, curtindo aqui, descansando. Porque ele trabalha muito, a namorada também, né? Então ele vem pra cá pra descansar. Ele vem aqui, nem na cidade ele não quer ir, ele quer ficar aqui, só descansando. Então eu deixo ele à vontade, é assim. Mas é um menino de ouro. Então bora lá ver o que eles estão aprontando lá embaixo. Vou tentar gravar pra vocês lá. Então vamos lá. Mas antes, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha quem tá aqui, ó. Olha que casalzinho mais bonito. Eles estão se achegando, só se achegando aqui, esses dois aqui. Esse menino aí, gente, ele é treinado. Você manda ele cantar, ele canta. Tá uma graça, né, Zezinho? Canta aí, Zezinho. Canta. Zezinho. Ei. Canta pra você, pessoal. Vê, canta. Canta. Ai, que coisa mais linda. Canta, Fih, canta. Nossa, mas você é muito bonito. Canta bonito demais. Canta mais uma vez. Vai, mais um. Nossa, mas você é muito lindo. De novo. Mais uma vez. Canta. Canta. É isso aí, garoto. Esse menino é muito ensinado. Chega de cantar. Canta mais. Isso. Isso. Coisa linda. É muito lindo. Estamos chegando aqui no lago. Vamos ver o que aqueles meninos estão aprontando ali. Vamos lá, gente. Pescadores. Vamos lá. Vamos ver os pescadores. Os pescadores. Os pescadores. Quantos vocês já pegaram? Tem azol para mim aí? Tem aqui. Já dá para o... Olha. Já dá para o hermoso? Sabia que essa é a hora de pegar a lambaria? É a hora do sol quente? Tem aqui. Aham. Espera aí que eu vou aí. Olha as ideias. Olha os pescadores, gente. Os pescadores. Cadê a corriguinha? Está onde ela caiu aberto. Os pescadores. Está no seu pulso. Você vai segurar. Não precisa jogar. Mas nós temos que calcular a força para não... Mas tem que jogar meio assim, pai. Eu acho que tem que segurar mais para lá. Jogando assim. Jogando para cair aberto. E vai cair todo mundo. Vai aberto. Você não precisa fazer balança, caixão. É só fazer a roda maior. Vai. Olha isso. Um, dois, três. Olha aí. Olha aqui. Ela fecha. O negócio virou um pulso. O negócio é jogar. A carrafa é para jogar. Ela... Olha. Chegou. Olha aí. Chegou o quê? Não está acendendo. Chegou e ficou. Olha lá. Olha lá. Cadê? Escatou. Olha lá. Viu. Está lá. Chegou. Tem um bicho grande aí. Cadê o bicho? Não, é sério. Ele deu uma... Olha aí. Está burbinhando. Olha lá. Vamos lá de novo. Está aí, olha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa é muito fina. Joga ali em cima. Olha. Quem não tem que arrancar. Espera. Espera. Olha aqui. 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 O pescador de primeira viagem. É nóis. Carrafeira é carrafeira. Ah, onde a gente aprende? Nós somos jovens ainda. Vai lá, seu Fernando. Eu vou lá pescar na vara. Vai pescar na vara? Agora que é lá de pescar, é hora de ir. Vou pegar a minhoca, ela dentro da horta tem um monte. Vai mais uma, né Lulu? O que você está fazendo aqui no bar? Está jogando certinho, mas parece que a rede é pequena. Vou comprar uma maior, que pega o lago inteiro. Aí não tem para onde a gente fugir. Vou comprar um monte e joga assim, bem grandona. E aí não tem para onde a gente fugir. Né? Boa ideia. Tá bom, tá bom, tá beleza. Nós vamos treinando. Tá vindo chuva. Vamos ver quanto peixe que ele ainda pegou. Pegou tudo isso sozinha? Não. Olha isso, gente. Quanto peixe. Olha, quanto pescador. Olha isso. Beleza. Deixa eu dar uma fritadinha, ó. Os laborizinhos. Dá uma porçãozinha peixe. É, uma porçãozinha mini. Olha os meninos pescador lá, ó. Mas vão pescar chuva já já. Eu vou deixar eles pescando e vou fazer almoço. E para o almoço hoje tem um lombo acebolado. Gente, que isso aqui tá bom demais. Olha isso. Quem já fez? Ó, assadinho no forno. Aí você faz um acebolado bem gostoso. Coloca por cima, do lado. Nossa, gente. É muito bom. Uma delícia. Fica muito macio, muito suculento. É de dar água na boca. Olha, eu vou cortar um pedacinho aqui para vocês verem. Que coisa deliciosa que tá isso aqui. Muito, muito bom mesmo. Ó. Olha isso. Olha a suculência desse lombo, gente. Tá desmanchando. Delícia demais. Quem já comeu? Ó. Hum. É bom, gente. Muito bom. É uma carne bem assim. Não tem gordura, né. E é uma carne muito saborosa. Olha isso. Que delícia que tá. Gente. É bom demais da conta. Vale a pena. Ó, pra acompanhar eu fiz uma salada de maionese. O nosso feijão. Uma farofinha de banana. Arroz. E não precisa coisa melhor. Bora almoçar? Então, gente. Nós voltamos para terminar a nossa pescaria. Porque de manhã pegamos bastante, mas ainda não dá para todo mundo. Então, voltamos agora para fazer uma fritada de lambarim. Olha, gente. O lago tá lindo, ó. Tá cheinho, ó. Olha que beleza depois da limpeza, ó. Tá vendo? Ficou cheinho, cheinho mesmo. Tá uma maravilha, ó. Só falta pegar os peixes. Mas não pega. Vamos lá. Opa. A criança ficou lá. Menina. Sai do que? Saiu ali. Saiu ali. Aqui é para você tomar. Eu pesco aqui dois anzol. Olha aí que eu faço na... Eu tenho um anzol para pegar peixe grande e um para pegar peixe pequeno. Mas Deus não é velho peixe grande. Eu tô aqui para pegar o peixão. Nossa, pescaria rendeu 40 lambari. Olha que bonitinho. Já tá limpinho, temperado. Agora a gente vai passar ele no óleo. Aqui gente, bem torradinho, é muito bom. Bom, tá aqui nossos lambari, temperado, limpo, temperado com limão, sal e um pouquinho de pimenta limpo. E agora a gente vai empanar com fubá. A melhor coisa que tem para peixe é fubá, que ele fica bem sequinho. Então, ó. Aí você coloca um pouquinho aqui e vamos colocar e jogar o lambari aqui dentro. Estuda bem. Super facinho de fazer. Fica muito bom. Pra começar já tá bom. Logo, logo vai ter mais. Ó, só isso. Aí ó, óleo bem quente. Ó. E aí? Ó, óleo bem quente. Óleo bem quente, óleo bem quente, óleo bem quente. Tchau, tchau. Ó, que beleza, feitinho. Tem uns aqui que já tá bom. Pra fazer o pepinho dele. Escorreu bem. E aí, olha que delícia. Quem gosta de um bom lambarizinho frito assim, ó, torradinho. Hum, muito bom. Isso aqui, gente, tem sabor de infância. Lembro de quando eu era criança, que a gente pescava e a minha mãe fritava pra gente comer, ó. Sequinho, torradinho, muito bom. E aí, quem gosta? Delícia, não? Ó. Hum, bom demais. Ó o prato, ó. E aí? E aí, gente, provado? Muito bem. Peixinho, lambari. Peixinho. Pouquinho. Mas tá valendo, né? Tá valendo. Deu bom, deu bom. Mas não é pega mais, né? Ó. Amanhã não é pega mais, né? Então amanhã não é volta. Só amolar o anzol. Tchau, gente. Tchau, gente. Até amanhã. Ó, que delícia, ó. Hum. Ó. Coisa boa, hein? Bocantão, hein? Isso aqui tem gosto de infância. Nossa, é gostoso. Gostinho de infância. Ai, quem tá aqui, gente? Fala oi pro pessoal. Oi, pessoal. Que charola, meu filho. Tá bomzinho de novo, né? Ai, que coisa amadinha. E aí, menino bonito, né? Graças a Deus, gente. Já tá bomzinho, tá tomando remedinho. Aí já tá... Novinho. De novo. Esse menino bonito, tá, mãe? É isso aí, gente. Encerrando mais um dia. Já tá de noite. Agora nós vamos dormir. Cadê aí, bicho? Amanhã a gente volta. Tchau, gente. Tchau. É, meninos animados. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.